Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Paulo Campos, há uma coisa que não foi, eu quero dizer, suficientemente abordada nas respostas de V. Exª, que é o problema identificado pela Inspeção Geral de Finanças, entre outras, começando por aí, das renegociações conduzidas em relação a estes contratos, das quais resulta risco transferido para o Estado, no contexto do pagamento por disponibilidade das infraestruturas, e a renda fixa para os concessionários por essa mesma razão. E, portanto, há uma série de... Há milhares, há centenas de milhares de pessoas, há milhões de pessoas que se podem queixar de que estas negociações todas vieram prejudicar as suas vidas, mas há empresas, seguramente, que disso não se vão queixar, que são os concessionários e os bancos associados a estes grupos económicos. E, portanto, mais do que a decisão de passar a fatura, e uma fatura acrescida, para as populações, impondo portagens totalmente injustas, desastrosas do ponto de vista económico e social, o que se imponha, o que se imponha era pôr em causa alguns daqueles negócios, todos aqueles que fossem possível, e aqueles contratos ruinosos para o país e para o Estado. E pôr em causa aqueles negócios e aqueles contratos, significava, do ponto de vista jurídico, questionar a legalidade, a legalidade, relativamente à aplicação e ao resultado das negociações em relação ao risco. E falou muito bem, por exemplo, da concessão Grande Porto e daquilo que foi assinado pela senhora doutora Manuela Ferreira Leite, enquanto Ministra das Finanças. Sim, senhor! Agora, o problema, e eu não quero perder tempo nem repetir-me, mas é que quando os senhores falam uns dos outros, acertam sempre. O problema é quando falam daquilo que fizeram e daquilo que fazem. E, portanto, este problema da avaliação, da avaliação política sobre as possibilidades de uma demanda jurídica, possibilidades! Vamos lá ver o que é que se pode pôr em causa destes contratos. Em vez de estar a convidar com chá e simpatia, os grupos económicos para uma renegociação de que nunca saíram mal. E, portanto, esta questão ainda hoje se coloca da forma como se colocava ao senhor deputado enquanto secretário de Estado, nós colocámos-la hoje aos responsáveis políticos que estão em funções e aos que estiveram estes anos todos. Desde o tempo do ministro Cravinho, do então ministro Cravinho, àqueles que agora exercem as funções no governo nesta matéria. Última questão, senhor presidente, para terminar, sabendo o que se sabe hoje, a pergunta que eu queria colocar é se as opções tomadas pelo senhor doutor Paulo Campos enquanto secretário de Estado na execução da política do governo em que esteve, as opções que tomou o desmantelamento, o prosseguimento, o prosseguimento que já vinha atrás, do desmantelamento da EIS-JAI, Estados-Portugal, em relação ao seu dispositivo próprio em termos técnicos, a sua transformação em leiloeira de subconcessões, as renegociações e negociações que desenvolveu. A pergunta muito concreta que eu acho que é importante nesta altura colocar é, para confirmar aquilo que parece resultar das suas palavras, mas que, para clarificar, não é demais, com certeza, é se mantém do ponto de vista integral as opções e as decisões que tomou nas funções que exerceu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Deputado Paulo Campos. Há uma avaliação que é feita e que é relativamente incontroversa nas sucessivas apreciações, quer da Inspeção Geral de Finanças, quer do Tribunal de Contas, quer do INIR em relação àquilo que já foi aqui adiantado, que tem que ver com a transferência de risco para o Estado e que tem que ver com a renda fixa que passou a ser feita e paga para os concessionários. Ou seja, esta questão não foi respondida de uma forma clara por parte do Sr. Deputado e é uma matéria que nós denunciamos e criticamos quer em relação ao então governo PS Sócrates que o Sr. fez parte, quer aos anteriores governos quer em relação ao atual governo. Há uma transferência do risco para o Estado nas renegociações que são feitas das concessões, nomeadamente em regime secuto, para a imposição de pagamento de portagens. E quando eu coloco o problema das portagens é associado a estas renegociações e a estes negócios que são feitos com as concessionárias, em que os grupos económicos e financeiros que estão associados neste negócio ficam a ganhar sempre e as populações são penalizadas com portagens muito injustas. E é nesse âmbito que eu coloco aqui o problema. E isto é uma discussão que tem a ver com decisões do anterior governo e do atual governo e dos acordos que foram feitos entre o PS e o PSD. Recordamos isso há vários anos. E é nesse sentido que eu coloco a pergunta concreta. quando o negócio é ruinoso para o Estado e para o interesse público há uma pergunta que eu fiz que não foi respondida que é em algum momento foi politicamente avaliada a opção ou a possibilidade de juridicamente contestar aqueles negócios que eram verdadeiramente leoninos a favor das concessionárias e que colocavam o Estado numa posição de fragilidade. Alguma vez quando se avaliou o mau negócio que era para o Estado que resultava de parcerias público-privadas como aquela que bem citou da Concessão Grande Porto assinada pela doutora Manuela Ferreira Leite enquanto Ministra das Finanças alguma vez se avaliou a possibilidade de juridicamente contestar não é convidar à renegociação é contestar por cobro àquele contrato que estava firmado. Essa é uma questão concreta que eu gostaria de colocar. Depois sobre as opções concretas que tomou enquanto Secretário de Estado a pergunta há pouco colocada se as mantinha sabendo-se o que se sabe hoje é uma pergunta que eu quero reiterar e finalmente acrescentar o ponto que tem que ver com uma crítica em todas as concessões perdão subconcessões da última fase via Estradas de Portugal em que o Tribunal de Contas denunciou a inexistência do chamado comparador público que a lei exige isto é não existe a avaliação comparativa entre a concessão a privados e a parceria público-privada e por outro lado a opção que nós defendemos de que não haja este tipo de negociações e de PPPs mas que haja quando necessário e quando possível a opção de se avançar com o investimento público diretamente assumido isso é que é investimento público não é investimento a fingir que é público se essa situação foi denunciada pelo Tribunal de Contas nos seus acórdãos se ao ver foram cinco e todos colocavam este problema qual foi a conclusão que enquanto Secretário de Estado na altura e agora enquanto deputado retira dessa crítica e dessa denúncia muito obrigado Sr. Presidente